Eu sou louca! Eu sou louca! Nossa, meu coração bateu na boca Cris! Ai, calma a boca, Marcos! Ai, Cris! Cris, vai caindo! Não vai não! Vai caí! É a noite! Vai caindo! Ai! 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 Ahhhhhhhhhhhh! Ahhh, olha o que foi! Ahhhhhhhhhhhhh advancing! O que foi? Jardou! Que novo, que novo, que novo Há dois aparecer referenda